O Jornal da Saia aqui é a gente que trabalhou O Jornal da Saia Peco e peco assim Festa boa é assim A gente vai desistir O Jornal da Saia O Jornal da Saia O Jornal da Saia O Jornal da Saia E dentro do coração O Arthur nos agradeceu A cultura é misturada Eu já cantei a toada E agora é com vocês Eu Esse é assim, Jornal da Saia Esse é a Fera do Jornal da Saia Como foi, Matheus? Como foi, Matheus? Vem para as ruas Vem para a jogada passar Achou, Jornal? Por que me ver chorar Com você Se tu Quem ao menos quer me ver Não sei por que Eu fui te dar O meu amor